Este ano o Sudoeste TMN vais precisar disto. Instala a aplicação do Festival e chegas lá com o GPS TMN Drive. Liga-te ao Facebook e ativa o radar de amigos. E quando passa uma miúda, podes marcá-la com o Motobay. Tens a Rádio Sudoeste TMN, o cartaz e crias a tua própria agenda de concertos. Acendes isqueiras nas tuas músicas preferidas e podes sempre ficar a saber se estás em condições de conduzir. É uma aplicação que é um luxo e que até te dizem que se pode armar-te a tenda e onde estacionaste o carro. Também tens praia, música, campismo, só te falta mesmo o bilhete. Se tu és TMN, estamos lá?